Há muito tempo que a Betel atua no ramo de telecomunicações, porque antes mesmo de chegar o telefone celular no mercado, eles já trabalhavam com linhas convencionais e por acaso está em promoção aqui também, né? Lógico, estamos essa semana, temos linha convencional para a segunda linha, ou você que está mudando por R$ 850,00 em 3 dias, isso eu estou falando de um barco, tá? Agora temos linhas para todos os barcos, então nos ligue e ainda estamos fazendo em 3 vezes sem juros. Isso para você que está precisando de um telefone, não perca tempo, você sabe que o preço abaixou. Agora vamos falar um pouquinho... Telefone, Telesp, celular. Isso, vamos falar da nova promoção, tá? Sem habilitação, gente, é você chegar, comprar o aparelho e sair sem custo nenhum, só vai pagar o aparelho. Startac estou fazendo essa semana por R$ 1.499,00, mas está levando em compensação um kit Viva Voz, o 4 em 1, tá? Com suporte de painel, dá para você não levar multa, não levar nada. Com Viva Voz, com recarregador e vem com funinho também. Esse pacote por R$ 1.499,00 e a Telesp, além de não cobrar habilitação, ainda está dando a vantagem de você ter 50 minutos, 50% de desconto na área 011 até o ano 2000. Então você vai pagar bem menos e não vai ter habilitação. E BCP agora? Vamos falar de BCP? BCP é aparelho a partir de R$ 299,00, gente. Ela está cobrando habilitação, mas em compensação está fazendo em 3 vezes, mas tem um aparelho muito mais baratinho, Motorola, por R$ 299,00. Você entendeu, né? Você que está querendo um aparelho celular, tanto do BCP como do Telesp celular, este é o seu momento e corra aqui para ver o tempo. Caldo, é isso? Nós falamos de dois aparelhos, mas temos a gama toda aí, tanto do Telesp como do BCP. E acessórios também. Vamos aos endereços. Avinha Ibirapuera? 2064, 10 pelo andar, em frente à igreja Moema, o telefone é 549-9733. Tem Moema? 575-8444. Tem tatuapé? 6671-4333. Shopping Jardim Sul, que abre aos domingos. Com horário de shopping, 844-6660. Freguesia do O. 876-6699. E Jundiaí. 739-647-46, é Betel para vocês, venha. Aproveite.